Tomada pela dor e pela saudade, Idalira sofre há três anos em busca de notícias do filho mais velho. Na casa onde mora com a família em Senador Canedo, ela mantém tudo arrumado para receber o filho, que desapareceu em 2017, tentando entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Na casa, tudo lembra Michael Eder, que tinha 23 anos quando deixou Goiás sonhando em viver em solo americano. O violão, o uniforme de luta, o computador, as fotos e até o cachorrinho Nino, tudo foi mantido na casa. Três anos depois, Idalira acredita que o filho está vivo. Eu confio em que meu filho está vivo em algum lugar, ou preso, ou trabalhando como escravo, entendeu? Por isso mesmo que eu preciso de ajuda. Doente e desesperada, Idalira diz que não vai desistir de procurar pelo filho. Ela conta que tentou muito convencer Michael a desistir da ideia de se mudar para os Estados Unidos. Mas, sonhador, o rapaz entrou em desespero e acabou convencendo a família a ajudá-lo na viagem. A dor é tanta que Idalira se sente culpada pelo sumiço do filho. Às vezes as pessoas vão falar assim para mim, você e seu filho foram errados. Sim, fomos mesmo, mas eu fui errada por amor. Nós vendemos as coisas aqui, peguei dinheiro emprestado com meu sogro e falei que ele ia viajar para São Paulo para não falar a verdade, para eles não ficarem preocupados. E ele foi. Especialista em defesa pessoal, Michael deu aulas no sudoeste de Goiás. Trabalhou em Goiânia, em lojas de eletrodomésticos e até montou um salão na Casa da Família, na Vila Galvão, em Senador Canedo. Mas sempre falava em se mudar para os Estados Unidos. Michael convenceu a noiva a irem para o exterior. Mas, na terceira tentativa, a noiva conseguiu o visto. Ele não. A Aline, a noiva de Michael, viajou de forma legal. Mas o Michael, apesar da família dele ser contra, embarcou no dia 10 de março de 2017 para São Paulo. E de lá, passou pelo Panamá e pela República Dominicana, até chegar nas Bahamas. Nos contatos com a família, Michael parecia estar tranquilo. Já a família, nem tanto. O pai de Michael demonstrava preocupação nas conversas. Filho, estou bem. Estou um pouco ansioso com a situação que está passando, mas Deus vai abençoar que não me tranquilizar, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Apesar da aparente tranquilidade, Idalira acredita que o filho estava sendo extorquido por coiotes, já que sempre pedia dinheiro para a família. Todo dia dizia que ia atravessar e nesse tempo vai e volta e acabando o dinheiro do Michael. É claro que os coiotes comendo o dinheiro dele, né? E ele pedia mais. Ele tinha uma moto, a gente vendeu, mandou, sabe? E foi essa luta o tempo todo. Ele dizia que voltava. Eu digo, por que você não volta logo? Eu tenho certeza, Luar, que aqueles povos estavam comendo o dinheiro do meu filho e não deixavam ele voltar. O último contato que Michael fez com a família foi no dia 3 de agosto de 2017. Cinco meses depois dele deixar a casa dos parentes em Senador Canedo, na região metropolitana da capital, para tentar entrar nos Estados Unidos. Nessa ligação que ele fez para os parentes, ele contou que estava nas Bahamas e poderia iniciar a travessia a qualquer momento. Desde então, ele não fez mais contato com a família para dizer se conseguiu entrar nos Estados Unidos ou se teve algum problema na hora da travessia. Essa rota pelas Bahamas é considerada uma das mais perigosas para quem tenta entrar de forma ilegal em solo americano. Nessas mensagens enviadas à mãe, Michael relatou que poderia embarcar rumo aos Estados Unidos a qualquer momento. Dependia apenas do planejamento dos coiotes. Foi isso que ele falou. Ele falou assim, ó, não tem hora, então só esteja preparado. A hora que for passar, ele vai sair. Michael chegou a encaminhar para a família esse áudio que recebeu de um dos coiotes em que falava do embarque. Estate preparado, que quando eu te llamo, eu passo a recorrer. Só está preparado, está listo. Quando eu te llamo, então eu te passo a recorrer. Não me pergunte horas porque não tenho horas. Mas prepara-te, ouve, para mais tarde. Michael teria gasto cerca de 40 mil reais na tentativa de chegar aos Estados Unidos. O contato dele seria um coiote de Minas Gerais. Após informar a família que embarcaria das Bahamas para os Estados Unidos, Michael desapareceu. Como que a polícia não importa? Nós temos um nome, nós conversamos com o Hobbit, que era um dos coiotes que estava com o meu filho, sabe? Como assim que você tem o nome do coiote que estava com o Michael e a polícia não toma providência? Vários brasileiros participam do aliciamento de pessoas interessadas em entrar nos Estados Unidos através das Bahamas. Os coiotes cobram cerca de 12 mil dólares para ajudar a entrar em solo americano. Os coiotes brasileiros atuam em parceria com organizações criminosas para levar imigrantes até a costa da Flórida. Essa rota ganhou destaque em 2016, quando 12 brasileiros desapareceram tentando fazer a travessia. Eles teriam embarcado em Nassau, capital das Bahamas. A suspeita é de que a embarcação com os brasileiros naufragou. Em 2018, a Polícia Federal, em parceria com a Interpol, prendeu no Panamá cinco dominicanos e dois cubanos, que teriam envolvimento no desaparecimento dos 12 brasileiros. Muitos imigrantes desaparecem ao passar pelo Triângulo das Bermudas, onde ocorre muitas tempestades e naufrágios com embarcações ou aeronaves. Enquanto aguardam para tentar a travessia, os brasileiros ficam nas Bahamas, em casas alugadas pelos coiotes. Desde 2017, quando Maicon desapareceu, o governo de Goiás, através da Secretaria de Assuntos Internacionais, vem buscando informações junto a representantes do Brasil no exterior. A possibilidade de Maicon ter sido preso pela imigração americana está praticamente descartada. Nós não tivemos essa informação da entrada dele nas Bahamas. O que foi levantado de informação nas Bahamas, né? Porque nós não temos acesso ao que é oficialmente das Bahamas. A única coisa que nós conseguimos acionar são as representações brasileiras, né? E o que a representação brasileira faz no local é a busca ou de algum preso, a busca de alguém que está ali naquela região informada, que tenha aí as características das pessoas. Wesley cobra mais empenho das autoridades brasileiras para tentar encontrar pistas sobre o paradeiro do irmão. Eu, como irmão do Maicon Eder, gostaria de saber da Polícia Federal, das autoridades, por que que não foi aberto o inquérito policial para fazer investigação do caso do meu irmão. Porque a gente tem como exemplo um caso de 2016, de outros brasileiros que desapareceram no mesmo lugar, e tem o inquérito policial em aberto, estão investigando. Na República Dominicana, um dos coiotes teria dado um golpe em Maicon, tomando o dinheiro dele. A família teve que mandar mais dinheiro para que Maicon pudesse continuar tentando entrar nos Estados Unidos. Quando falou pela última vez com a família, Maicon disse que estava nas Bahamas. Pediu para a mãe não se preocupar, porque os coiotes tomam os celulares. Maicon se comprometeu a ligar para a mãe assim que chegasse em Miami, nos Estados Unidos. Nunca mais falou com a família. A família já esteve no Itamaraty, em Brasília, mas não conseguiu ajuda. Nós foi em Brasília, no Itamaraty, só para você ter ideia, fomos à toa, porque lá não tinha nem o nome do Maicon. Nós foi para a Polícia Federal, só para você ter uma ideia, como a gente foi desprezado, não abriu nenhum processo do Maicon para investigação. Enquanto luta para conseguir apoio das autoridades, Idalira mantém a fé de que o filho está vivo e vai voltar para casa. Por isso que a gente quer, que assim, chegue longe essa gravação, esses que nós estamos mandando na internet, porque eu estou com esperança que alguém vai ver.